Eu conheci uma pessoa que tinha contato com o Tim, que era a Auriane, que era companheira do Tim Urbinati, que tinha um projeto de teatro nos Metalúrgicos de São Bernardo, que é o Grupo Forja. Então, com esse contato, você não quer militar no grupo, porque o grupo era um grupo muito legal, foi uma experiência muito legal dos Metalúrgicos, porque é um grupo que tinha peças grandes, de longa duração, que eram apresentadas dentro do sindicato e também em outros espaços, não só da cidade, mas fora também. Mas também tinha esquetes de rua, então o que você fazia, porque eles tinham muita assembleia nos bairros, então os esquetes funcionavam como agente mobilizador dessas assembleias. Então, foi uma coisa muito legal. Eu comecei a participar do grupo de teatro, então o meu foco ficou para o Grupo de Teatro Forja, então a gente era um grupo que trabalhava junto com o sindicato, acompanhando as pautas, então, embora o texto fosse nosso, nós tivéssemos autonomia, mas buscava temas que reforçassem o que estava em jogo na campanha salarial. Então, a partir daí que eu começo a ter contato com, isso na época, com as discussões do PT, formação do PT, porque estava ali no miolo, muita gente que era do grupo até começou a participar. Então, isso foi no início dos anos 80, eu queria até achar a minha fichinha, sou filiada número 47, tem um fichinho assim, mas eu não achei. E era muito legal, a gente tinha uma vida muito intensa, porque juntava tanto a discussão do PT, como aquele movimento de greve também, porque eu lembro que uma das bandeiras que a gente fez, a gente fez no fundo de greve, então a gente juntava todo mundo, que funcionava numa casa, perto de onde era a cooperativa da Vox. Então, foi uma coisa bem legal, um ambiente em que você tinha muita comunhão, muita solidariedade, muito movimento, e a gente fazia reuniões no PT, que ficava no centro de São Bernardo, muito para discutir tudo, então tudo discutia. Eu lembro que um dos debates que já um pouquinho depois movimentou muito foi da Constituinte, eu lembro que foi o Lula e o Raimundo Pereira, uma posição, outra com outra, então lá vai debater, não debate, entra, não entra. Então, isso é uma coisa assim, tinha uma vida muito intensa. E eu, na época, estava vinculada ao grupo político do time, que eu não sabia exatamente o que era, mas eu estava ali. E a gente começou, por exemplo, um trabalho no bairro dos Casas, então a gente começou fazendo na igreja, então aquele trabalho de... Eu lembro até hoje, quando começou assim, por que a Vox está demitindo tanto? E chamou uma pessoa para fazer palestra, porque para a gente era uma coisa assim do outro mundo, trazer uma pessoa de São Paulo, fazer uma palestra para a gente, era assim, demais. E aí comecei isso, e junto também, e aí nessa época, eu estava mais concentrada na luta do partido, ajudar a construir, fazer, porque tinha... Eu não sei se eu trouxe, é uma das coisas que eu trouxe, é uma reunião que assim, você tem a meta para conseguir, tem prazo para conseguir filiado, para legalizar o partido, para não sei o quê, então você tinha as tarefas para fazer, assim, então era um momento muito assim, e eu estava mais focada nesse momento e participava dessa... Lembro, eu estava em uma reunião e eu não entendia nada, estava o Julinho de Gramont, o Mário, o... o... como é que ele chama? O Augusto, acho que também estava o Gaiola, juntos discutindo como é que seria a bandeira do PT, e eu falava, faz amarela, não faz? Ah, mas amarela é vietnã, não... e eu não entendia nada ali, mas aqueles... sabe aqueles negócios assim... bem... bem interessante. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto